Já percebeu como a necessidade de ser bilingüe cresceu nos últimos anos? Imagine o número de pessoas interessadas em livros de idiomas. E que tal você, como facilitador dessa demanda? Tenha a sua própria livraria virtual. A Dizal possui meio século como a maior distribuidora de livros de idiomas do Brasil. Saiba mais sobre a Dizal Digital, a sua livraria virtual.